Oi, aqui quem fala é o vocalista dos Titã Nordestino Gravando o nosso primeiro CD de Mataraca pra todo o Brasil E nós manda é assim, ó Eu quero uma morena porrozeira que gosta da bagaceira e caia dentro do corró Não tenho orgulho pra dançar com o cavaleiro que se agarra com o primeiro que caia dentro do salão Esta é a mulher preferida, vou atrás dessa bandida pra cair dentro do forró Quero uma poeira levantando e a gente se abraçando, só achando no forró Quero uma poeira levantando e a gente se abraçando, só achando no forró Não, não, vou deixar essa negação, eu quero é cair dentro do forró A noite inteira essa nega é quebrando e o povo desejando cair dentro do forró Não, não, vou deixar essa negação, eu quero é cair dentro do forró A noite inteira é só negar é quebrando E o povo desejando cair dentro do pó Eu quero no moreno a fogozeira Que vai dar bagaceira e cair dentro do pó Não tem orgulho pra dançar com o cavaleiro Que se agarrou com o primeiro que cair dentro do salão Esta é a mulher preferida Vou botar dessa bandida pra cair dentro do pó Quero a poeira levantando E a gente se abraçando e só achando no pó Quero a poeira levantando E a gente se abraçando e só achando no pó Não, não, vou deixar essa negar só Eu quero é cair dentro do pó A noite inteira é só negar é quebrando E o povo desejando cair dentro do pó Não, não, vou deixar essa negar só Eu quero é cair dentro do pó A noite inteira é só negar é quebrando E o povo desejando cair dentro do pó Não, não, vou deixar essa negar só Eu quero é cair dentro do pó A noite inteira é só negar é quebrando E o povo desejando cair dentro do pó Eu tô doidinho pra te ver Tô, tô, quero falar com você Esse coração safado Ficou louco, apaixonado por você Eu tô doidinho pra te ver Tô, tô, quero falar com você Esse coração safado Ficou louco, apaixonado por você Eu não tenho nada a fazer Ninguém pode esconder Esse amor tão bonito Vamos esquecer o povo Vamos se amar de novo Que é pra gente ser feliz Vamos esquecer o povo Vamos se amar de novo Que é pra gente ser feliz O povo desejando cair dentro do pó Quero ver a poeira levantar O fogo já tá cheio de moleque Cada um já pegou o seu par O pó assim, desse jeito É muito difícil encontrar Fózinho, gostosinho, bonitinho Todo mundo tá rochando e começa a gritar Vem, 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 vem Esse coração safado apaixonado por você Essa troca de amor Que é que eu vou fazer Vem, 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 esse coração safado apaixonado por você Vem, 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 essa troca de amor que é que eu vou fazer Eu tô doidinho pra te ver, tô, tô, quero falar com você Esse coração safado ficou louco apaixonado por você Eu tô doidinho pra te ver, tô, tô, quero falar com você Esse coração safado ficou louco apaixonado por você Eu não tenho nada a fazer, ninguém pode responder, se ama ou tô bonito Vamos esquecer o povo, vamos se amar de novo, quer pra gente ser feliz Vamos esquecer o povo, vamos se amar de novo, quer pra gente ser feliz Vem cá e aqui dentro deste forró, quero ver a poeira levantar O forró já tá cheio de mulher, cada um já pegou o seu par Pó assim, desse jeito, é muito difícil encontrar Pózinho, gostosinho, bonitinho, todo mundo tá ao chão e começa a gritar Pózinho, gostosinho, bonitinho, todo mundo tá ao chão e começa a gritar Vem, 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 esse coração safado apaixonado por você Vem, 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 essa troca de amor que é que eu vou fazer Vem, 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 Amém. Música Nesse São João, já sei onde eu vou brincar É um segredo, depois eu vou lhe contar Nesse São João, já sei onde eu vou brincar É um segredo, depois eu vou lhe contar Santo Antônio vem primeiro, que é santo casamenteiro São João bem encostado, com o pedro com os erradeiros Mataraca hoje tá, tá de parabéns Tem forró, pé de serra, Mataraca tem Tem os titãs nordestinos, passarico do forró Que bata na preguiça, cada fica melhor Tá, 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 tá melhor O titãs nordestinos, cada vez fica melhor Tá, 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 tá melhor O titãs nordestinos, cada vez fica melhor Música Ai nesse São João, já sei onde eu vou brincar É um segredo, depois eu vou lhe contar É um segredo, depois eu vou lhe contar Nesse São João, já sei onde eu vou brincar É um segredo, depois eu vou lhe contar Santo Antônio vem primeiro, que é santo casamenteiro São João bem encostado, com o pedro com os erradeiros Mataraca hoje tá, tá de parabéns Tem forró, pé de serra, Mataraca tem Tem os titãs nordestinos, passarico do forró Que bata na preguiça, cada vez fica melhor Tá, 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 tá melhor O titãs nordestino, cada vez fica melhor Tá, 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 tá melhor O titãs nordestinos, cada vez fica melhor Tá, 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 tá melhor, o titano destino cada vez fica melhor Tá, 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 tá melhor, o titano destino cada vez fica melhor Música Barra de Camaratuba, caminhando por Sagi Que lugar bom de se brincar é ali Barra de Camaratuba, caminhando por Sagi Que lugar bom de se brincar é ali No forró começa cedo, fica cheio de mulher A festa é boa, você dança com quem quer Lá o forró começa cedo e fica cheio de mulher A festa é boa, você dança com quem quer Só foneiro puxa o fole, não deixa o fole parar Dá bombeiro, bata o bumba, o forró não se acaba Cavaleiro pega a dama e sai quebrando no salão De longe se escuta o grito, hoje é noite de São João Música Bonitas No Sagi, tudo é cheio de mulher Pará de Camaratuba, caminhando por Sagi Que lugar bom de se brincar é ali Pará de Camaratuba, caminhando por Sagi Que lugar bom de se brincar é ali Lá o forró começa cedo, fica cheio de mulher A festa é boa, você dança com quem quer Lá o forró começa cedo e fica cheio de mulher A festa é boa, você dança com quem quer Só foneiro puxa o fole, não deixa o fole parar Dá bombeiro, bata o bumba, o forró não sai acabar Cavaleiro pega a dama e sai quebrando no salão Vira hoje se escuta o rito, hoje é noite de sanguomo Onde tem a, é a, onde tem é, é a, qual aqui no Sagi Tudo é cheio de mulher Onde tem a, é a, onde tem é, é a, qual aqui no Sagi Tudo é cheio de mulher Onde tem a, é a, onde tem é, é a, qual aqui no Sagi Tudo é cheio de mulher Onde tem a, é a, onde tem é, é é Pau aqui no traje, tudo é cheio de mulher Eu caí no forró a noite inteira Foi uma brincadeira, tinha muita mulher lá A macharada começou a rebolar E eu fiquei com medo, comecei logo a gritar Eu caí no forró a noite inteira Foi uma brincadeira, tinha muita mulher lá A macharada começou a rebolar E eu fiquei com medo, comecei logo a gritar Tome cuidado amor, foi uma brincadeira Às vezes a gente sofre por falar besteira Eu digo isso, e aconteceu comigo Tudo por causa de uma brincadeira Tava tudo em amigo, tudo falando e bebendo Alguém por trás dizendo, esse aí é bicha Tava tudo em amigo, tudo falando e bebendo Alguém por trás dizendo, esse aí é bicha O povo todo começou logo a dizer Do jeito que ele dança não dá mais pra esconder De bumbum empinado, de mãozinha pra trás Dançando e rebolando, ninguém cisma mais De bumbum empinado, de mãozinha pra trás Dançando e rebolando, ninguém cisma mais Eu caí no forró a noite inteira Foi uma brincadeira Tinha muita mulher lá A macharada começou a rebolar E eu fiquei com medo, comecei logo a gritar Eu caí no forró a noite inteira Foi uma brincadeira, tinha muita mulher lá A macharada começou a rebolar E eu fiquei com medo, comecei logo a gritar Só me cuidar do amor, uma brincadeira Às vezes a gente sofre por falar besteira Eu digo isso, e aconteceu comigo Tudo por causa de uma brincadeira Tava tudo em amigo, tudo falando e bebendo Alguém por trás dizendo, esse aí é bicha Tava tudo em amigo, tudo falando e bebendo Alguém por trás dizendo, esse aí é bicha O povo todo começou logo a dizer Do jeito que ele dança não dá mais pra esconder De bumbum empinado, de mãozinha pra trás Dançando e rebolando, 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 de mãozinha pra trás Tô fozeiro e corte, vaquejada Eu topo o baque parada Se o problema for mulher Logo cedinho, quando eu monto em meu cavalo Onde tem mulher eu paro E começo a beber Fico na pista, escutando com amor A voz de um locutor Gritando valeu boi Boi, mande boi E eu já tô na ponteira Junto com meu batisteiro E vou botar o boi no chão Valeu boi, valeu boi Não teve medo, vim de primeiro lugar Valeu boi, valeu boi Um locutor terminou de anunciar Valeu boi, valeu boi Não teve medo, vim de primeiro lugar Valeu boi, valeu boi Um locutor terminou de anunciar Tô fozeiro e corte, vaquejada Tô fozeiro e corte, vaquejada Eu topo o baque parada Se o problema for mulher Logo cedinho, quando eu monto em meu cavalo Onde tem mulher eu paro E começo a beber Fico na pista, escutando com amor A voz de um locutor Gritando valeu boi Boi, mande boi E eu já tô na ponteira Junto com meu batisteiro E vou botar o boi no chão Valeu boi, valeu boi Não teve medo, vim de primeiro lugar Valeu boi, valeu boi Valeu boi, o locutor terminou de anunciar Valeu boi, valeu boi Não teve medo, vim de primeiro lugar Valeu boi, valeu boi O locutor terminou de anunciar Valeu boi, valeu boi 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 Valeu boi Valeu boi, valeu boi 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 Todo mundo tá querendo, todo mundo tá querendo dançar com essa mulher Todo mundo tá querendo, todo mundo tá querendo com essa mulher dançar Peguei pra falar pra você Que o meu amor é seu Você não acreditou Falou que o nosso amor morreu Cheguei pra falar pra você Que o meu amor é seu Você não acreditou Falou que o nosso amor morreu Não faça isso, querida Porque você vai me matar Eu vou procurar você Aonde você for ficar Mas você sabe que eu estou amado em você Se você disser que não, o meu amor vou morrer Você sabe que eu estou amado em você Se você disser que não, o meu amor vou morrer Peguei pra falar pra você Você não acreditou Você não acreditou Falou que o nosso amor morreu Eu não acreditou Não faça isso, querida Se você disser que eu estou amado em você Se você disser que não, o meu amor vou morrer Se você disser que não, o meu amor vou morrer Porque você disser que não, o meu amor vai ser Se você disser que não, o meu amor vai ser Quando você foi embora Deixou o nosso quarto vazio Nossa cama e o camiseiro Eu entrei em desespero Pensando em você voltar Nossa cama e o camiseiro Eu entrei em desespero Pensando em você voltar Mas o mundo é assim Quando a gente pensa que tá bom, tá ruim Por que não me dá uma chance Não volta pra nossa casa Pra me te fazer feliz Por que não me dá uma chance Não volta pra nossa casa Pra me te fazer feliz Volta o teu lugar Nessa cama outra mulher não vai deitar Mesmo que você não volte Fique distante de mim Outra mulher não vai deitar Mesmo que você não volte Fique distante de mim Outra mulher não vai deitar Quando você foi embora Deixou o nosso quarto vazio Deixou o nosso quarto vazio Nossa cama e o camiseiro Eu entrei em desespero Pensando em você voltar Nossa cama e o camiseiro Eu entrei em desespero Pensando em você voltar Mas o mundo é assim Quando a gente pensa que tá bom, tá ruim Por que não me dá uma chance Não volta pra nossa casa Pra me te fazer feliz Por que não me dá uma chance Não volta pra nossa casa Pra me te fazer feliz Volta o teu lugar Nessa cama outra mulher não vai deitar Mesmo que você não volte Fique distante de mim Outra mulher não vai deitar Mesmo que você não volte Fique distante de mim Outra mulher não vai deitar Mesmo que você não volte, fique distante de mim Outra mulher não vai deitar Mesmo que você não volte, fique distante de mim Outra mulher não vai deitar Outra mulher não vai deitar Tu foste a maravilha do sertão Fizeste muita festa bonita Sou Luiz, foi embora o rei do Guaião Luiz, Luiz, Luiz Tu foste a maravilha do sertão Fizeste muita festa bonita Sou Luiz, foi embora o rei do Guaião Luiz, se tu voltasse agora Pra animar pra nossa festa E provar peste pobão Sou Luiz, foi o rei do Guaião Luiz, o povo te espera De grande consideração Luiz, volta logo, ô Luiz Volta o rei do Guaião Luiz, volta logo, ô Luiz Volta o rei do Guaião Luiz, Luiz, tu foste a maravilha do sertão Luiz, Luiz, Luiz Luiz, Luiz Luiz, Luiz Luiz, Luiz Tu foste a maravilha do sertão Fizeste muita festa bonita, ô Luiz, foi embora o rei do vaião Luiz, 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 tu fosse a maravilha do sertão Fizeste muita festa bonita, ô Luiz, foi embora o rei do vaião Luiz, se tu voltasse agora, pra animar pra nossa festa E provar peste povão, ô Luiz, que fosse o rei do vaião Luiz, o povo te espera, que grande consideração Luiz, volta logo, ô Luiz, volta o rei do vaião Luiz, volta logo, ô Luiz, volta o rei do vaião Luiz, volta logo, ô Luiz, volta o rei do vaião Luiz, volta logo, ô Luiz, volta ao rei de Bahia Eu vou botar um cabaré aqui nessa cidade Pra felicidade das duas mulheres Vou encher meu caô de quem que vou levar pra lá Aquela macharada toda se animar Este cabaré é o manovo da cidade Tem pouca gente e sabe ela onde é Por isto eu tô convidando você Pra conhecer o novo cabaré de lá Por isto eu tô convidando você Pra conhecer o novo cabaré de lá Tem mulher de 20 anos, 35 ou 50 Se você não aguenta, tem mais velha um pouquinho Tem mulher de pele, giro, mulher pra fazer carinho Pense num barro achado, você não fica pra Tem mulher de 20 anos, 35 ou 50 Se você não aguenta, tem mais velha um pouquinho Tem mulher de pele, giro, mulher pra fazer carinho Pense num barro achado, você não fica prazer Eu vou botar um cabaré aqui nessa cidade Pra felicidade de algumas mulheres Hoje meu carro de quem que vou levar pra lá Aquela macharada toda se animar Este cabaré é o manovo da cidade E pouca gente sabe ela onde é Por isso eu tô convidando você Pra conhecer o novo cabaré de lá Por isso eu tô convidando você Pra conhecer o novo cabaré de lá Tem mulher de 20 anos, 35 ou 50 E você não aguenta, tem mais velha um pouquinho Tem mulher de pele ligeira, mulher pra fazer carinho Pense num barro achado, você não fica mais Tem mulher de 20 anos, 35 ou 50 E você não aguenta, tem mais velha um pouquinho Tem mulher de pele ligeira, mulher pra fazer carinho Pense num barro achado, você não fica mais Música Despesado no meu quarto Todo dia espero por ela voltar Será que ela não percebe Que o meu coração é louco por ela Fico aqui te esperando E o meu coração chorando com saudade dela Tempo dá tempo, tempo Meu melhor momento só fui eu com ela Volta E eu agora já tô te esperando Meu coração já tá quase parando Onde é que você tá que eu quero lhe ver Volta Antes que eu me arrependa Tire meu telefone da tua agenda Não me procure mais que eu não quero você Volta E eu agora já tô te esperando Meu coração já tá quase parando Onde é que você tá que eu quero lhe ver Volta Antes que eu me arrependa Tire meu telefone da tua agenda Não me procure mais que eu não quero você Despesado no meu quarto Todo dia espero por ela voltar Será que ela não percebe Que o meu coração é louco por ela Fico aqui te esperando E o meu coração chorando com saudade dela O tempo dá tempo, tempo Meu melhor momento só fui eu com ela Volta E eu agora já tô te esperando Meu coração já tá quase parando Onde é que você tá que eu quero lhe ver Volta Onde é que você tá que eu quero lhe ver Antes que eu me arrependa Tire meu telefone da tua agenda Não me procure mais que eu não quero você Volta E eu agora já tô te esperando Meu coração já tá quase parando Onde é que você tá que eu quero lhe ver Volta Antes que eu me arrependa Tire meu telefone da tua agenda Tire meu telefone da tua agenda Não me procure mais que eu não quero você Volta E eu agora já tô te esperando Meu coração já tá quase parando Onde é que você tá que eu quero lhe ver Volta Antes que eu me arrependa Tire meu telefone da tua agenda Não me procure mais que eu não quero você Música 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 Minha mulher já tá desconfiada E todo dia eu saio com umas camarada Não dorme mais, passa a noite acordada E quando eu chego em casa ela já vem logo Tando, olha cadê o teu amigo que eu não vi ele chegar Isso é um truque que você quer me passar Cadê o teu amigo que eu não vi ele chegar Isso é um truque que você quer me passar O Léo, olha, tu deixa de brabeza Tira essa roupa e vem logo se deitar Tá interessada, passa essa noite acordada E desse jeito, mas eu não vou mais aguentar Aí eu vou voltar pro camaré De deita fica sozinha a mulher Mas só assim vou esfriar minha cabeça Beber a noite inteira do jeito que elas querem Mas só assim vou esfriar minha cabeça Beber a noite inteira do jeito que elas querem Minha mulher já tá desconfiada E todo dia eu saio com meus camarada Não dorme mais, passa a noite e a portada E quando eu chego em casa ela já vem logo Tando, olha cadê o teu amigo que eu não vi ele chegar Isso é um truque que você quer me passar Cadê o teu amigo que eu não vi ele chegar Isso é um truque que você quer me passar O Léo, olha, tu deixa de brabeza Tira essa roupa e vem logo se deitar Tá interessada, passa essa noite acordada E desse jeito, mas eu não vou mais aguentar Aí eu vou voltar pro camaré De deita, fica sozinha a mulher Mas só assim vou esfriar minha cabeça Beber a noite inteira do jeito que elas querem Mas só assim vou esfriar minha cabeça Beber a noite inteira do jeito que elas querem Música 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 Eu não preciso deste amor que se apaixona à toa Música 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 Eu quero ficar sozinho longe de você Eu quero esquecer Eu quero esquecer o tempo que você tomou de mim Música 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 Venha comigo Cheguei bem perto pra sentir o meu calor Venha ligeiro pra salvar o teu amor Pra que não deixe ele sofrer tanto assim Música Vem a comigo Cheguei bem perto pra sentir o meu calor Venha ligeiro pra salvar o teu amor Pra que não deixe ele sofrer tanto assim Se for assim, hoje eu não sei como eu vou viver A minha vida já entreguei pra você Agora o que é que eu faço pra você acreditar? Mas é que o mundo é cruel Bate pra aquele que não soube dar valor Mas nesse jogo você não quer mais perder Você apostou tudo, mas você não vai ganhar Mas nesse jogo você não quer mais perder Você apostou tudo, mas você não vai ganhar Venha comigo, cheguei bem perto pra sentir o meu calor Venha ligeiro pra salvar o teu amor Pra que não deixe ele sofrer tanto assim Venha comigo, cheguei bem perto pra sentir o meu calor Venha ligeiro pra salvar o teu amor Pra que não deixe ele sofrer tanto assim Se for assim, hoje eu não sei como eu vou viver A minha vida já entreguei pra você Agora o que é que eu faço pra você acreditar? Bate pra aquele que não soube dar valor Mas nesse jogo você não quer mais perder Você apostou tudo, mas você não vai ganhar Mas nesse jogo você não quer mais perder Você apostou tudo, mas você não quer mais perder Você apostou tudo, mas você não quer mais perder Você apostou tudo, mas você não vai ganhar Mas nesse jogo você não quer mais perder Mas nesse jogo você não quer mais perder Você apostou tudo, mas você não vai ganhar Você apostou tudo, mas você não quer mais perder Você apostou tudo, mas você não quer mais perder Todo dia quando eu me levanto Eu fico olhando o campo e a beleza do sertão O sofrimento daqueles pobres coitados Todo dia no roçado que é pra não faltar o pão O sofrimento daqueles pobres coitados Todo dia no roçado que é pra não faltar o pão E quando chego verão lá Todo mundo sofre, falta o pão na sua mesa É uma tristeza, só Jesus sabe cuidar Sou ele que sabe dar no sertão toda a riqueza Mas quando chego verão lá Todo mundo sofre, falta o pão na sua mesa É uma tristeza, só Jesus sabe cuidar Sou ele que sabe dar no sertão toda a riqueza Aí eu sinto o cheiro da terra molhada Mas da primeira invernada que dá no sertão Agricultor vai ficar animado Caminhando pro roçado pra fazer a plantação Agricultor vai ficar animado Vai caminhando pro roçado pra fazer a plantação Ah, como é bonito A gente vê um agricultor animado Ah, como é gostoso Um agricultor dentro do roçado Ah, como é bonito A gente vê um agricultor animado Ah, como é gostoso Um agricultor dentro do roçado Faz todo dia quando eu me levanto Eu fico olhando o cão E a beleza do sertão O sofrimento daqueles pobres coitados Todo dia no roçado Que é pra não faltar o pão O sofrimento daqueles pobres coitados Todo dia no roçado Que é pra não faltar o pão E quando chego verão lá Todo mundo sofre, falta o pão na sua mesa É uma tristeza, só Jesus sabe cuidar É o ele que sabe dar no sertão toda riqueza Mas quando chego verão lá Todo mundo sofre, falta o pão na sua mesa É uma tristeza, só Jesus sabe cuidar É o ele que sabe dar no sertão toda riqueza Aí eu sinto cheiro da terra molhada Sai da primeira invernada que dá no sertão Agricultor vai ficar animado Caminhando pro roçado pra fazer a plantação Agricultor vai ficar animado Vai caminhando pro roçado pra fazer a plantação Ah, como é bonito A gente vê um agricultor animado Ah, como é gostoso Um agricultor dentro do roçado Ah, como é bonito A gente vê um agricultor animado Ah, como é gostoso Um agricultor dentro do roçado Um agricultor South Um agricultor dentro do roçado Ah, como é bonito Um agricultor dentro do roçado